Abertura 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 Então vamos outro jogo A condição é boa! Riso! Ele é realmente complicado né, um lance desse e o cara fazer o gol né. Lateral... Toque de cabeça! Aplausos Trinta minutos! Aplausos Falta marcada! Aplausos 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 Bolaço! Bolaço! Corte! Bolaço! Vocimite! É típica bola que nem adianta o goleiro pular. Diego! Sabe muito, né? E ele tem batido forte e colocado. Bolaço! A chance agora! Bolaço! Bolaço! E daqui a pouco a gente volta com mais esporte interativo. Agora, muito mais emoção! Bolaço! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma